Não adianta essa tensão inicial. Meu Deus, eu estou muito nervoso e tal. E sempre os pais, quando vão dar algum conselho, eles falam, filha ou filho, não fique nervoso. Isso não é legal. O aluno vai ficar nervoso, porque é tradicional ficar nervoso. Por quê? Porque toda vez que nós temos um enfrentamento e temos que sobrepujar algum obstáculo, o nervosismo é natural. Agora, como que a gente pode passar por esse nervosismo de uma forma bem legal? Pegando a questão mais fácil. Aí você vai me dizer, né, Jéssica, Poxa, mas qual é a questão mais fácil? Depende de cada um. Tem matéria que o aluno está mais seguro. Por exemplo, matemática, se ele estiver mais seguro, ele começa por ela. Se for em química, como é o caso da minha matéria e do meu personagem, o Anta, começa pela química. É importante, no início da prova, já ir para a parte que ele domina. Por quê? Ele começa a fazer a primeira questão. Já percebe que está acertando, já vai dando uma tranquilidade. E aí, o que acontece? Sobra tempo para ele brigar nas outras questões. Brigar entre aspas. Agora, vamos supor que ele não goste de matemática. Ele pega a primeira questão de matemática e trava. Mas aí ele fica lembrando dos conselhos que... As pessoas dão conselhos nas melhores das intenções, mas normalmente dá problema. Porque a mãe fala assim, filho, você tem que ter garra. Aí ele pega a primeira questão e não sabe resolvê-la. O que acontece? Ele começa a ficar nervoso. Começa a ficar nervoso. Ele sabe aquela matéria, mas não sabe resolver. Aí o tempo vai passando. Isso desequilibra emocionalmente. Então, é importante valorizar o que aprendeu, mas, principalmente, ler com calma e começar pela parte que ele domina. Outra coisa importante, quando a gente fala assim, e a interdisciplinaridade, a transversalidade, isso é fundamental também. Então, a Federal dá essa chance de, na leitura, já passar algumas informações de grande valia, que vão ajudar muito na resolução. Então, procure ter tranquilidade, valorize a leitura. Português, eu sou engenheiro químico, mas português é a matéria mais importante. Por quê? Porque a linguagem, para a pessoa entender a pergunta que foi feita, seja em física, seja em química, isso é muito importante. Então, procure lembrar que o nervosismo faz parte desse enfrentamento e que você vai conseguir eliminar o nervosismo, começando pelas questões mais fáceis. Às vezes, vale a pena vir na revisão de véspera. Por quê? Porque você não tem que vir para resolver exercício, não é isso? Ouvir, vai ouvindo. De repente, dá uma clareada, você fala, meu Deus, dá para associar isso com aquilo. Você pode relacionar a química com a física, e isso cai muito na Federal, a parte de termoquímica relacionada com calorimetria da parte de física. Então, se o aluno assistir essa revisão de uma forma light, prestando atenção, mas não se desgastando, sabe? E, por outro lado, se ele não quiser, mas tiver a fim de ir descansar um pouquinho, vá ao cinema, assista alguma coisa cultural, que enriqueça e que pode ajudar na prova. A heterogeneidade das pessoas é fundamental para a formação de cada um. Assim como na natureza prevalece a biodiversidade, várias espécies, essa heterogeneidade é legal. Então, o aluno tem que perceber que fazendo amizade, conversando antes da prova, batendo papo, vendo os amigos, os professores, isso ajuda, sabe? A pessoa parece que entra com uma energia favorável, e aí ele pega a primeira questão, já é um assunto que ele sabe, já vai se posicionando, e aí ele vai tendo a artimanha de resolver. o aluno tem que ver. Obrigado.